Aí ó, vai, inscreva-se no canal e clica assim aqui. Ei, dona Valencia, bota pela porta. E a senhora com a carvita de lobizom? Lobizom? Sim. Rapaz. Na noite tinha um homem que ia virar lobizom, sabe? Sim. Assim, ele só virava marxista. Aí qual é o tipo dele virar lobizom? Assim, porque ele era, ele vivia junto com a comadre de filho. Aí todo mundo dizia que ele ia virar bicho, sabia? Aí ele disse que não, que nem eu virava bicho não, porque era normal ter carros com a comadre de filho. Normal pra ele, né? Aí a minha avó dizia, não, minha tia, que dizia, que a minha tia já era uma pessoa de idade, dizia pra ele que não era certo ele ter carros com a comadre de filho. Foi quando foi um dia, não é, até que ele virou mesmo, lobizom? Aí ele botou atrás dessa mesma tia que eu tinha, que eu tô contando a história da tia. Aí disse, e o que foi? Ela disse, foi um bicho de ureiço na baixa que botou atrás de mim, sabe? Aí ela foi e disse assim, mas será quem foi? Aí quando foi no dia, ele apareceu e disse, olha aí, você não disse que ia virar bicho? Eu virei mesmo. Agora a minha vontade era de degolar você, mas não degolei, porque você subiu num pau. E eu odeio quem sobe em pau. E foi, aí ele tava no dentro dele, tinha um pedaço da saia dela, quando ele mordeu. Mas ele queria comer ela mesmo, mas ela subiu num pau, porque ela pensava que não era, assim, não era um bicho, era coisado. Era, mas ele disse que virava mesmo, mas sexta-feira, aí ela perguntou pra ele, assim, como é que você vira? Aí ele disse, olha, não tem esponja. E quando o jumento se esponja, aí você vai, aí ele disse que vai lá, onde o jumento se esponja, tira a roupa, aí ele fica se espelhando. Aí dali virava bicho, ele contou a história pra todo mundo, ele não era conhecido da gente, sabia? Aí também, ele disse também, quando tava assim, tinha que ver, quando era pra virar bicho, tinha que sangrar um pouco, pra beber o sangue. Quando ele bebia o sangue, aí era que ele dava aquela vontade de se esponja, aí virar bicho. Tá vendo? Mas era bicho mesmo, sabe como é que era? Um bicho mesmo. É, era um bicho mesmo. Era um bicho mesmo. Aí quando era dentro da lua, não tem um negócio da lua cheia? Aí o pessoal via ele nas portas, sabia? Doido. De alguma coisa, ele era doido pro sangue, pra beber sangue, quando ele virava assim. Aí quando foi aí, o primo de pai foi assim, após ele vai virar bicho, lá na bastanha, eu vou pegar ele. Aí foi, sabe? Ele disse, onde é que é o lugar que ele fica? Aí disse, é lá na baixa, quando ele vira bicho. Na baixa, aí, ou, ou, ou. Aí ainda se viu um homem, um dedo de bicicleta, sabe? Se vem tombando, 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 sabe? Aí ele disse, é já, sabe? Quando o homem foi passando, que pariu, ele saiu do dentro da... Tudo perto do azim, era que era um tronco. Aí quando ele foi saindo, ele foi chegar, e ele não tinha na faca não, era assim. Era um tipo daqueles negócios de bicicleta que tem, né? Um ferro que sustenta o freio, não tem? Um ferro. Aí ele disse, é agora que eu vou matar ele. Aí o ferro é pequeno, sabe? Aí, dando no capacete negro, gritando, dando no negócio do cacetinho, né? Do ferro, da bicicleta nele. Aí quando chegou, com as mãos tudo melada de sangue, aí pronto. Aí agora não tem mais o que ter medo, porque eu já matei o bicho. O que que acontece é, só foi, deu tempo pra matar o bicho inteiro. Mas rapaz, mas hoje não é sexta-feira, disse que não é sexta-feira, disse que não é sexta-feira, disse que comigo não tem negócio sexta-feira. Na hora que dá certo. Eu não tava lá a noite todinha de bicho não, matei nele. Deixa que ele não matou, entendeu? Ele bateu no primo de pai. Bateu no primo de pai? Sim, bateu no primo de pai. Porque ele... Não, mas é não, o que ia bater nele, você não tá entendendo, o que ia bater nele, era pra dizer que ia bater no ruvisão, entendeu? Que era na sexta-feira, só que não era sexta-feira, não, ninguém sabe se ele era mais doido, era o bicho ou se era o primo de pai. Ele bateu, foi no primo de pai. O homem que foi pra bater no ruvisão, tá entendendo? Aí disse que ele bateu, foi no primo de pai. Aí foi pra lá, aí quando chegou lá pra ele com a cabeça toda enxerimentada, eu tô dizendo, Sim, foi isso, rapaz, eu vinha da rua também lá umas viridas e tava bebendo, aí quando cheguei lá na baixa, só senti fogo de caceta, aí o pai disse, ah, pô, não se preocupe não, que às vezes pode ser a dona da mata, que me pegou também uma vez quando eu tava bebendo. Aí todo mundo tinha essas fuleiragens de dizer que... É, tinha mesmo. Esse negócio de coisa, mas era um tempo que tem esse negócio de bicho. Mas tinha gente que inventava de virar pelo visão, que era assim, que às vezes traia a mulher ali, às vezes saia e tava com as moças, e bastia certas capas neles, enfim. Aí botava uns caponas, aí tinha um primo meu que fazia isso aí. Eles eram uns capas raparigueiros, aí traia a mulher deles, aí participava das moças ali, sabe? Aí o que é que eles faziam? Pegavam, botavam lá uma capona bem credona, de placa, se enrolavam na capona e ia acabar e ficavam em cima de um jeque. Mas aí não era pra... Isso aí não era pra enricar, não? Que essas histórias que eram pra enricar? Aí aqui, ó, ficavam em cima de um jeque, aí eles passavam aqui na capela, aqui, aí tinham uns bichos, alcançavam ali e dormiam na lagoa do Beto. Aí os povos pegavam no veco, que eles eram conhecidos da capela, aí eles... Essa capa forrava até o jeque também, sabe? Ficavam só debaixo as pernas no jeque, o que é que eles faziam? Aí botavam o chucaio, o rabo do jeque. Aí o jeque, todo embalado, e os cachorreiros rau, 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 rau... E eles se voam acima, voam abaixo, todo embalado, e essa capa arrastando no chão, e os povos pensavam que era o lubizão, ia acabar o veco, de vez em quando dão rinchado, eles... E tudo o lubizão tá rinchando, e os povos fechavam a ponta, e o chucaio rebalançando, e o jeque rinchando, e o jeque peidando. E eles embalados com essa capa aí, quando a mulher já sabia, abriu a porta e eles se tacavam de casa com o jeque e tudo. Aí botavam o jeque lá no muro, aí dormiam na noite para a mulher, bem cedinho... Pois a senhora tá certo, porque essas histórias não é de mentira, essas histórias é de verdade, porque lá nós temos esse negócio de esmento. É, aí quando era bem cedinho, eles pegavam, madrugada, eles pegavam vestido novo no jeque, e eles tinham essa mesma capa, aí saíam. Aí fora comendo um jeque, o jeque rinchando e peitando. E os cachorrinhos, aí um monte de cachorro rapaz, rau, 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 rau. Aí eles botavam assim na capa, aí eu furava essa capa, botavam assim a azurinha do jeque pra fora, e eu disse, cheita, irmão, é o lubizão, o lubizão mesmo. Confundi o pleno meu, eu disse, eu vou pegar o lubizão. É, eu vou pegar, é, combinou, mas três cabas. Eu disse, vamos pegar o lubizão na mão, assim, na mão, para entregar os povos. Aí eu disse, vamos pegar. Aí eu fui botar atrás desse primo de mãe. É primo meu ainda. Aí foram correr atrás desse cabo, e esse cabo acolhou. E correram, correram no jeque, e esse cabo via a peste, porque se pegaram no jeque, ele ia a peste. Poxa, esse cabo correu, correu, eles saíam correndo atrás. Aí viu que o cabo acolhou e entrou dentro da casa dele. E ele só desvira quando a pessoa esfaqueia ele, né? Aí só desvira, assim. Mas ele não tava virado, não. Aqui nas casinhas não apareceu? Aqui nas casinhas? O cabo pegava na perna, porque nesse tempo não tinha, sei lá, para tirar a foto. Quando eles chegaram em casa, que jogaram ligeiro a capa em cima da casa, é uma era tão besta que não via. Eles só caram os rumentos na roça e tom, timbongou dentro da casa. Não tinha mais, mas aí tinha um livro, sabe, que era chamado de Veio Mano é Buraco. Veio, que chamava dessas pessoas que não gostavam de estudar. Nós tínhamos o maior medo dessas histórias de dizer que Veio Mano é Buraco. Que aí não tem umas fotos que ele trazia de vários bichos. Tinha um fotinho de um cativeiro, um veio que pegava menino para levar, levantar a panga. O Papa Figo? Pois é, não, não é Papa Figo, é Veio Mano é Buraco que se chamava. Era o Veio Mano é Buraco. Aí ele trazia as fotos desse bicho, tem umas orelhas de jovem também. Só que assim, lá para Baixoneiro, ele tem um corpo de gente. E daqui para cima, é todo peludo. É lubizão. É lubizão. É lobo misturado com gente. Mas isso aí também diz, mas essa história que eu contei, foi verdade mesmo. Ele se fazia que era um lubizão para viajar com ele na cidade. Não, mas esse lá mesmo tinha, era de verdade mesmo. Mas também tinha uma pessoa também lá, um namorado também, que virava lubizão. Viu os cachorros voltarem mesmo, porque ele era junto com o filho. Viu os cachorros voltarem mesmo, aí ele foi passando o arame, se enrochou todos os cachorros, rasando ele, aí ele deixou o bigode de rei no chaturro. O piapo, o arrozento do arame. Rotei a cara, o bigode de rei, de jeito mesmo. Vamos passar na região que ele está doente. Porque ele saiu doente. O cachorro deu uma rasgada e aí o arame deu tal sangueirão no arame. Depois apareceu essa pessoa, eu não vou dizer que não era. Eles botavam neles, os cachorros botavam. É, eu falei, fulano está doente, vou visitar fulano. Aí uma pessoa foi visitar com curiosidade. Aí pegou ele, foi na ameaça do quarto, ele pegou ele na rua, pegou ele, rebolê, saiu os arranhos nos braços dele, no percoço de arame. Aí conheceu aquela pessoa. Era ele, eu fui senhor de chá, aí saiu de jeito. Pô, meu Deus doido, não tenho. Eu só deixei de ter medo do negócio de lubizão depois que aconteceu isso com ele lá, que a gente sabia que era gente que virava igual o bicho, sabe? Ele mesmo dizia que virava. E comia gente. Come? Aí nós nos deixávamos tudo medrosa, porque a gente era medrosa, porque eu não sei se no termo da senhora era medrosa. Porque deu assim de noite, nós não saíamos, só saíamos durante o dia. À noite ninguém saía. Um aqui também para ir deixar. Nem para a casa de vó nós não íamos, porque era tudo assim, pertinho, sabe? Minha tia e minha avó eram tudo pertinho. Era tudo escuro. Mas era um escuro não, não tinha negócio de energia não. Era no candinheiro. Então já sei que não tem energia, você gosta de entrar. Não tem energia não. Pois é. A matéria escura. E aí do mesmo jeito a matéria escura. Sabe por quê? Porque não pode mexer não na matéria não. É proibido. Ninguém quer um pau lá para fazer nada mais. Ninguém isso não. Oxe lá em Tocantins, eu passei oito meses em Tocantins. Aí sabe o que aconteceu? Minha irmã estava grávida. Aí foi o... Tinha lá um lubizão lá correndo. Por lá ficou de... Olha, vocês não comprimem lubizão não, porque ele gosta de comer menino novinho, né? Mulher grávida. Era mulher grávida. Era para rasgar o ventre da mulher e comer, né? Era mulher grávida. E também uma criancinha novinho também, a gente tem que cuidar. Oxe aí foi, passou mesmo. Aí o Madrita estava grávida. O bicho vinha rinchar. É, o bicho vinha rinchar no pé de casa. Lá era no pé velho louco. No pé da porta, o bicho rinchava. Isso que é quando ele está querendo comer pessoas dentro de casa, né? É, aí com uma vida grávida, ele só chega para comer. Não, mas eles só gostam mais de gente amancebada, né? Eles querem desventar pelo amancebado. Eles querem se virar. É assim como o pai tendo casos com as filhas. Não, é que eles se viram. Mas mulher grávida é que eles gostam de comer, de virar. Gosto para comer, a mulher grávida. Mas a barriga está dentro da barriga da pessoa? A gente sente o cheiro que ele quer. Ele está sagrado. Está sagrado sem pecado. E não está batizado. Ele não está batizado. E nesse lá, a mulher era uma gravidez, uma medonha assim, né? Agora não estão diminuindo mais. Porque a mulher é sempre coisa mais... Agora é mais diferente, essa era de coisada. Porque o que tinha de mulher buchuda era tanta, né? Mas eu contava na história que a mulher grávida não teve um grubizãozinho. Quando ela teve, ela morreu. Teve um grubizãozinho, uma mulher grávida. Pelo nome deus, foi? É porque o pai, o pai virava bicho, sabe? É. Aí foi... Nasceu. Quando nasceu, a mulher com um grubizão grande, foi três, três meninas, três meninas. Nesse tempo não tinha coisa para fazer a contração não, né? Para saber não. Essa mulher sentia tanto arranhava, ardia tanto bucho dela lá dentro. Aí quando foi ganhar, o bicho foi chamar a parteira. O pai da criança foi chamar a parteira. Dessa que virou foi bicho lá no meio do caminho. Aí ficou no pé da casa assistindo... Dessa que chegou a parteira, a outra menina foi chamar a irmã dela, da mulher. Aí foi o... Qual é o filho que deu fulano? Que não veio. Dizem que ele assistia no pé da janela. Não podia só mostrar que tava vira bicho. Aí foi escutar o grito do moleque. Quando nasceu, foi a coisa mais feia. O azul e o azul. Deixa eu dizer a senhora uma coisa lá na barra onde eu... E ele carregou esse menino. A cabra da minha vizinha, que era a casa nossa lá, era assim, a pegada com mim, né? Pois aí teve uma cabra que ela deu cria. Deu cria de uma pessoa, de gente mesmo. No lugar onde ela passeia a cabeça do cabrito, foi uma cabeça de gente. Só que o corpinho dele era de cabra mesmo, sabe? Ela deu só um... Aí lá a minha tia tirou foto. Tirou foto dele todinha. Aí ele mesmo aqui dizia assim... Quando é que tu vai? Eu digo, não, pô, pô, vê que situação. Que eram gente e bicho, ao mesmo tempo. Aí eu tinha. Ela disse, não, não é que essas coisas veio a ter, não. E ele sempre gostava. Diga, não, vou mostrar lá a parte de mim e tudo. Mas ele nunca deixava. Mas foi de verdade mesmo. A cabeça era de gente. E o corpo do bicho. Seria que era uma cabra. Mas não estava safado, imoral, que fez uma relação ao monumento com a Cláudia? Pois é, a metade era... A cabecinha do mesmo jeito. Só que tinha uma diferencinha assim, nas orelhinhas dele, né? Nas orelhinhas do cabrito, que era pra ser assim, era do mesmo jeito de gente. O meio assim era gente, era cabrita. O cabre... Era uma cabritinha até. E assim, era de bicho. Era metade, né? Tinha um olho dele que era escritinho, de uma criança. Aí já o outro, já tinha a diferença da cabra. Só que a cabeça era do mesmo jeitinho, era de ondinha. E as perninhas ali, coisada. Só que não tinha braço assim, não tinha quatro perninhas não. Só que tinha o quarto e duas pernas, sabe? Rabinha, rabinha, tudo perfeito e tudo. Daqui que eu estava assim, ele era o jeitinho. Não tinha, não. A cidade dele caminhava. Só aquele alívio mais feio. Mas tinha uma cabra que um dia pareia uma cabra com um cachorro. O cachorro de lá de casa era safado. O bicho, o jumentinho de chave era jumento. Quando o jumento parava de rinchar, ele rincharia o mesmo jeito. Aí ele só vivia mais as cabras. Aí ele riaiava com ele pra ele voltar e ele vivia mais as cabras. Não foi um dia. Aí a cabra pariu. Os quartos velhos dele, os rabos velhos. Parecido com o do cachorro. O safado pegou a cabra. Nem tá assim pra fazer consumo de uma proveitura. Assim não presta, né? Não presta não. Não presta porque a gente pensa que... É por isso que a senhora, pra mim carne de cachorro... E eu nem sabia dessa história, a senhora está dizendo. Mas eu vendo carne de bode e cachorro... É a mesma coisa. É por isso que eu não vou. A mesma coisa que a mim. Não, é o mesmo jeito. Qual a diferença do bode pro cachorro quando a senhora estava vendendo em pendurado? Nenhum. Não. Nem do jeito. Aí vocês façam assim, ó. A história tá boa. Aí eu compensa um like. E se inscrever no canal. Quem não já se inscreveu, se inscreva. E clicar no sininho pra receber os conteúdos chegando. Faça assim, ó. Quando alguém me chamar de caipira Me orgulha e não tira o direito que eu tenho De vestir esse meu jeito simples E nem de falar com o sotaque que eu tenho Eu sou filho de um homem da roça Que com as mãos grossas pelo seu empenho Fez de mim um caboclo educado Orgulhoso e honrado por vir de onde eu venho Eu sou filho do interior Onde mora o amor e a simplicidade Nossa terra exporta tesouro Alimento é o ouro que vai pra cidade Meu estilo é motivo de risos Mas lá onde eu vivo é a universidade Onde um homem aprende na lida O valor que a vida tem de verdade Quando eu venho sem luxo e enfeita A caixinha do leite é a teta da vaca O meu peixe não vem congelado Eu pesco no lago ao pé da cascata Lá em casa temos muita água E nada se paga Ela vem pela calha Majestosa ela desce da serra E por cima da terra abundante se espalha Com meu pai aprendi que plantar É fazer germinar uma vida no chão Com meu velho aprendi o valor de plantar O amor pra colher união Aprendi que não chega na frente Comendo a semente pra se alimentar O caráter o homem não compra Se colhe o que planta E o caipira sabe plantar E o que eu venho sem retirar O que eu venho sem pronta E o que eu venho sem pronta Obrigado.